no país. Por esta razão, senhora presidenta e senhores senadores, durante a visita a Paraíba em meados de dezembro, onde foi verificar no Estado as obras da transposição do Rio São Francisco, o presidente Lula garantiu que o Estado seria contemplado no traçado da ferrovia transnordestina. O traçado dessa ferrovia visa ligar o porto de Suape, no Recife, ao porto de Pecém, no Ceará, e também por apelo doce e da própria população paraibana ao porto de Cabedelo, na Paraíba, modificando, sim, o projeto original, senadora presidente, hoje existente, cruzando praticamente toda a extensão desses Estados e interligando a Paraíba, especificamente nos municípios de Cajazeiras, de São João do Rio do Peixe, de Sousa, passando por Pombal e ligando, interligando ao porto de Cabedelo, vizinho à capital paraibana, João Pessoa. Nessa ocasião, o nosso então presidente garantiu que a Paraíba não ficaria de fora deste projeto da ferrovia transnordestina. A previsão é de que a transnordestina terá uma extensão de 1.728 quilômetros, constituindo-se um importante fator de integração regional e beneficiando enormemente o escoamento da produção do Nordeste inteiro, inclusive da Paraíba. E assim, e ainda terá como característica a interligação de três portos, portos estes, que ficam todos os três, os mais próximos da Europa e dos Estados Unidos, o que citei anteriormente, o porto de Cabedelo, o porto na Paraíba, o porto de Pecém, no Ceará e o porto lá do Pernambuco, já conhecido por todos nós brasileiros e nordestinos. Tudo isso, senhora presidente e senhores senadores, espero que a senhora presidente e também especificamente a nossa presidenta Dilma, coloque em prática um dos pleitos da Paraíba, pleito este entre tantos outros que são reivindicados e necessários para o desenvolvimento do nosso Estado, que tenho a honra de representar nesta casa. Seja realmente este pleito contemplado no traçado desta importante ferrovia, que trará mais progresso e desenvolvimento aos produtores e à população do nosso Estado. Quando digo os produtores, é a produção do Estado e do próprio Nordeste brasileiro. Aliás, se não houver como escoar, não há por que produzir. Infelizmente, a realidade é esta, porque a grande dificuldade e a grande demanda é infraestrutura para o transporte.